Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal Os Angelamentos Crochê. E hoje nós vamos continuar fazendo aqui o nosso coelhinho Enzo, tá? O nosso coelhinho da Páscoa, né? Ele ficou com 30 cm de altura, tá bom? Medindo da orelhinha até aqui o pezinho, tá? Então, se você gostou, já deixa aquele joinha aí, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, que toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? Então, agora vamos lá pro passo a passo. E agora nós vamos costurar a cabeça no corpinho, tá? Então, já coloquei aqui o fio na minha agulha. E agora eu vou colocar a cabeça aqui, eu vou encaixar aqui, tá? Agora a gente vai começar a costurar. Então, eu vou deixar ele aqui bem de frente, tá? Vou ajeitar aqui bem de frente. Você olha aí, ajeita direitinho, tá, gente? Olha. Então, eu vou aqui ver, olha. O fio aqui, ó, tá saindo de ladinho. Então, eu vou ter que pegar algum pontinho aqui de lado na cabeça, tá? Então, eu vou pegar aqui nesse ponto e vou ver se ela vai ficar de frente mesmo, gente, olha. E eu vou pegar, eu vou costurar assim, gente, olha. Vou pegar de dentro para fora, tá? Então, eu vou olhar aqui. Se vai ficar, não é nesse pontinho, vou pegar mais para cá, olha. Vou marcar aqui direitinho. Então, vocês veem direitinho, marca. Aí, vocês podem colocar alfinetes, tá? Para ajudar a fixar aqui, né? Para na hora da costura não afastar. Para vocês verem qual pontinho vocês vão estar pegando. Para poder costurar e a cabecinha não ficar torta, tá bom? Então, eu vou começar, olha. Eu passei aqui, ó. Peguei na cabeça. Agora, eu vou aqui no corpinho. E a minha agulha sempre vai passar nesse sentido aqui, gente, olha. De dentro para fora, tá? Tanto no corpinho quanto na cabeça. Então, eu vou passar aqui, olha. Puxadinha, eu falei o quê? Vou virar aqui. E... Então, aqui a minha tá de frente. Então, a gente vai continuar aqui costurando a cabecinha, tá? Então, eu vou aqui, ó. Vou passar a minha agulha aqui, ó. No pontinho da cabeça, tá? Olha. Aqui, eu estou passando a minha agulha, ó. No sentido de dentro para fora, tá? Passo. Dou aquela puxadinha. Agora, eu venho aqui no corpinho. Vou passar a minha agulha do mesmo jeito, gente, olha. De dentro para fora. Nesse sentido, tá? De dentro para fora. Passo a minha agulha. Vou puxar. Sempre vai dando essa puxadinha aqui, ó. Para a costura e ficando firme aqui. E eu vou fazendo do mesmo jeito. Eu vou pegando aqui. Vou passando minha agulha na cabeça. De dentro para fora. Vou puxar. E vou aqui no corpinho, tá? Do mesmo jeito, olha. De dentro para fora, tá bom? Então, eu vou dar a volta aqui. Costurando a cabecinha, tá bom? Chegando no finalzinho da costura. Volto com você para a gente continuar. Pronto, gente. Estou chegando aqui no finalzinho da costura, olha. Então, tenho aqui o último ponto do corpinho. Vou passar aqui. E agora, eu vou pegar aqui o último ponto da cabecinha. Puxo, tá? Então, aqui, olha como ficou aqui a costurinha. Tá? Depois, a gente ajeita assim, olha. Porque a cabecinha fica amassada mesmo, né? Na hora da costura. E agora, a gente vai esconder aqui esse fio, gente. Olha. Então, eu vou aqui, ó. Descer na parte de baixo. Coloco minha agulha aqui, ó. Nesse pontinho aqui embaixo. Vou pegar só uma alcinha do ponto. Vou dar um nozinho aqui mesmo, tá? Passo aqui minha agulha. Não puxo o fio todo. Passo novamente por dentro. Pra dar um nozinho, olha. Puxo. Agora, eu coloco aqui no pontinho bem do lado. Vou sair aqui mais atrás aqui, ó. Puxo o nozinho, some, tá? E agora, é só esconder aqui o fio, gente. Agora, eu vou cortar aqui o fio. Então, aqui já tá costurada a cabeça no corpinho dele, né? Então, agora, a gente vai bordar aqui o rostinho, tá? Vou colocar aqui o fio preto na minha agulha e já volto com você. Pronto. Coloquei aqui o fio branco na agulha, tá, gente? Eu falei que era o preto, mas a gente vai ter que iniciar com o branco, tá bom? Então, eu coloquei o branco e vou colocar agora aqui a minha agulha de ladinho. Então, vou sair aqui nesse pontinho bem no meio, aqui, ó. Em cima do olhinho, nessa carreirinha aqui de cima, tá? Então, nesse pontinho bem no meio, vou passar aqui o fio. Não puxo o fio todo. E agora, eu vou descer, vou nesse pontinho que tá aqui bem abaixo do olhinho, gente, olha. Eu vou colocar aqui, eu vou colocar aqui no meio do ponto, porque o pontinho, no caso, tá de banda. Então, eu vou colocar aqui no meio do ponto, tá? Vou já sair aqui do outro lado. Aqui, eu também vou ter que passar a minha agulha bem no meio do ponto também. Vou passar aqui, deixa eu puxar aqui. Vou puxar aqui, ó, devagarinho. Vou ajeitando aqui o fio. Agora, eu vou colocar aqui nesse ponto bem em cima, do mesmo jeito que do outro lado, tá? E vou sair aqui onde eu iniciei, olha, nesse ponto aqui. Sem pegar o fio, tá bom? Então, eu vou passar aqui, puxo devagarinho. Vou ajeitando aqui, olha. Agora, eu vou cortar aqui o fio. Agora, eu vou dar aqui, ó, dois nozinhos no meu fio, tá? Vou cortar. Agora, eu vou esconder aqui dentro da cabecinha. Vou apertadinho, o fio some, tá bom? Agora, eu vou colocar o fio preto na minha agulha, tá bom? Já volto com você. Pronto, já passei o fio preto. Agora, a gente vai... Vou colocar aqui de lado. Vou sair aqui nesse ponto. Pontinho do lado. Ao ponto onde eu passei o fio branco. Então, nesse pontinho aqui do lado, tá? Vou passar o fio preto. Não vou puxar o fio todo. E agora, eu vou vir aqui na parte de baixo. Vou passar aqui nesse pontinho. Nesse pontinho que tá aqui do lado, gente, olha. Vou sair aqui em cima. Do mesmo jeito. Um pontinho do lado, um ponto que eu peguei aqui, tá? Vou ajeitar aqui, olha. Se ajeita aí, tá bom? Agora, eu vou aqui, olha. No pontinho do lado. A carreirinha que eu coloquei o olhinho, tá, gente? A mesma que eu passei essa aqui. Vou colocar aqui. E aqui, eu já vou subir. Deixa eu virar ele aqui, olha. Vou subir. Pra mim fazer aqui a sobrancelha, gente, olha. Aí, você ajeita. Tá? Vai ajeitando. E aqui, eu vou pular um, dois, três, quatro pontos baixos, tá? Vou descer uma carreirinha. Não, vou pular só três, gente, olha. Três e desço uma carreirinha, tá? Vou pular três pontinhos e desço na carreirinha de baixo, olha. Então, aqui eu vou colocar. Já vou sair aqui do outro lado. Olha, vai ficar assim, tá? Aqui, olha. De uma sobrancelha pro outro, vai ficar um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Aqui, eu vou fazer do mesmo jeito. Vou pular três. Vou descer uma carreirinha, gente, olha. E aqui, eu já vou sair no pontinho onde eu iniciei. Já tá aqui bem pertinho, tá? Olha. Então, aqui está. Agora, eu vou cortar aqui. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Um. Dois. Três nozinhos, tá? Corto. E vou esconder aqui dentro da cabecinha. Dou aquela apertadinha. E o fio vai sumir. Pronto. Olha. Como tá aqui o nosso coelhinho, como tá ficando. Agora, a gente vai fazer... Aqui, a gente vai bordar o narizinho dele, tá? Então, agora, você pode utilizar o fio, esse mesmo fio que a gente fez. Fez aqui o shortinho. Como também pode utilizar outra cor de fio, tá bom? Gente, eu coloquei o fio preto. Vou fazer um focinho preto, tá? Mas, se você preferir, pode fazer... Utilizar essa cor. Outra corzinha qualquer que você preferir, tá? Um marronzinho. Tá bom? Então, vamos lá. Vou iniciar aqui pela lateral. Vou pegar aqui essa carreirinha aqui abaixo do olhinho. No caso, vou pular uma carreirinha abaixo, tá? Eu vou pegar aqui, gente, olha. Três... Três pontinhos aqui, olha. Ó, três pontinhos, tá? Vocês vão ver que vai ficar aí no meio, tá? Os três pontinhos que tiver no meio, você vai passar, tá bom? Então, olha como ficou. Agora, eu vou descer duas carreirinhas. Vou pegar um pontinho que está bem no meio, olha. Tá? Vou sair aqui, olha. Desse jeito. Agora, eu volto aqui nesse ponto. Vou vir aqui e subir com a minha agulha, olha. Nesse ponto. Aqui é o pontinho do lado, tá? Que eu vou passar. Então, vou passar aqui, olha. E vou passar agora aqui outra vez. Estou saindo no mesmo pontinho do lado do fio. Pra gente preencher agora, né? Vamos preencher aqui esse espaço. Tá? Então, aqui eu vou passar outra vez. Se você quiser passar no meio do ponto também, bem no meio, pode passar. Tá? Pra preencher, olha. Desse jeito. Agora, eu já vou aqui pro outro pontinho. Eu tento pegar aqui, olha. Passar por baixo do fio. Tá? O fio preto, olha. Tá acima. Tá? Então, eu vou aqui no mesmo ponto. Vou sair no mesmo pontinho. Ajeito aqui embaixo. Novamente, no mesmo ponto. Vamos preencher aqui esse espaço, né? Então, agora, gente. Olha, isso aqui vai ser a última vez que eu vou passar aqui. Não. Então, agora eu vou sair aqui, ó. Nesse ponto aqui. Vou passar aqui por cima. Agora, eu já vou sair nesse ponto aqui. Olha, onde a gente tinha iniciado. E vou fazer agora aqui, ó. Vou passar aqui por cima. Pra mim finalizar, tá? Então, eu vou colocar aqui. E já vou sair aqui, olha. Onde nós iniciamos. Aqui no mesmo pontinho do lado do fio preto. Então, passo aqui. E eu já ia esquecendo, gente, fazer o detalhe aqui embaixo. Então, pera aí. Vou voltar aqui, ó. Coloco minha agulha nesse ponto. Vou sair aqui nesse pontinho. Aqui embaixo. Agora, eu vou pular aqui uma carreirinha desse no pontinho bem abaixo, tá? Vou pular aqui, ó. Três pontinhos pra cá. Vou subir aqui nesse ponto. Olha, um pontinho acima pro lado. Não é o que está bem acima. Vou aqui no pontinho do lado. Vou sair no mesmo ponto. Deixa eu afastar aqui, ó. Vou sair aqui no mesmo ponto, gente. Olha. Pra ele ficar sorrindo, tá? Vou vir aqui nesse ponto. Eu tô pulando dois aqui pra esse lado. Subo um pontinho também, ó. Vou descer. E agora, eu vou sair aqui no mesmo ponto, gente. Olha. Pra ele ficar com um sorrisinho, tá? Então, pra ele ficar sorrindo... Eu vou dar aqui uma puxadinha. Eu vou ajeitar aqui, ó. Pra ele ficar um sorrisinho legal. Tá bom? Tem um enchimento que sai, depois a gente ajeita, né? Então, agora, eu vou cortar aqui o fio. Vou dar aqui dois nozinhos, gente. Olha aqui, ó. Agora, vamos cortar. Agora, é só esconder aqui dentro do rostinho, aqui na cabecinha, né? E aqui já tá pronto o bordado. Bom, gente. Agora, eu vou prender aqui o botão, tá? Que vai ficar aqui na roupinha dele. Olha, eu já prendi um pra adiantar. Eu vou agora prender o outro com você, tá? Um botãozinho pequenininho. Eu vou utilizar branco, mas você pode utilizar nessas cores que a gente trabalhou aqui, tá bom? E eu vou utilizar a agulha de costura. Esse fio é o fio amigurumi, gente. Esse mesmo que a gente trabalhou aqui a roupinha dele. Eu desfiei o fio no meio, abri no meio, tá? Pra eu utilizar aqui, pra ele poder passar aqui na agulha, tá bom? Então, nós vamos começar. Vou virar ele aqui de ladinho. Então, eu vou colocar minha agulha aqui de lado, em qualquer pontinho de lado, tá? E vou passar aqui, gente, olha. Você vai ver onde é que você vai querer os botãozinhos. Você deixa-se mais próximo, afasta aqui mais um pouquinho. Você vê exatamente onde você vai querer, tá? Eu vou passar minha agulha aqui, ó, nessa carreirinha aqui, ó. Tá? No caso, é na cor verde, né? Entre a primeira e a segunda carreirinha, tá? Vou passar minha agulha aqui. Então, você vê direitinho onde é que você vai querer o botão. O meu vai ficar aqui, ó. Vou deixar aqui essa distância, tá? Então, eu vou passar minha agulha aqui. Deixa eu virar aqui direitinho. Vou sair aqui. Não vou puxar o fio todo, tá bom? Agora, eu vou passar aqui, olha. Passo novamente agora no botão. Agora, eu vou passar aqui no outro ponto. Vou pegar aqui o pontinho de lado. Vou passar um pontinho, tá? Vou sair lá no pontinho aqui, ó. Vou ajeitar aqui. Vou puxar aqui pra ficar esticadinho, né? Agora, eu vou aqui no mesmo ponto, olha, sem pegar o fio, tá, gente? Coloco minha agulha no mesmo ponto. E agora, eu vou sair aqui. Olha, eu vou sair aqui nesse buraquinho aqui, olha. Puxa, tá? Sempre deixando ele esticadinho. Agora, eu vou com minha agulha aqui embaixo. E vou sair aqui. Onde a gente iniciou, nesse mesmo ponto, tá? Vou passar aqui, olha. Então, agora eu vou tirar a agulha. E agora, eu vou dar aqui o nozinho, gente, olha. Apertadinho. O nozinho fica bem seguro, tá? Três nozinhos aqui. Agora, eu posso cortar. E esconder aqui, ó, dentro do corpinho dele, tá? Então, aqui já tá preso, olha, os dois botõezinhos, tá bom? E agora, nós vamos fazer as alças aqui da roupinha. Então, eu já peguei o fio. A gente vai fazer dessa mesma cor aqui do shortinho, tá? E eu vou virar ele de costa. Vou fazer aqui um nozinho no meu fio. Aí, você vê a distância que você vai deixar de uma alcinha pra outra, tá? Eu vou pegar aqui uma alcinha. E vou fazer aqui, gente, um ponto baixíssimo. Tá? Fiz o ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir correntinhas. Eu vou fazer várias correntinhas até atingir o tamanho que vai ser a alça, tá bom? Eu vou fazer aqui as minhas correntinhas, gente. Já volto com você, tá? Pra me falar quantas correntinhas eu fiz, tá bom? Eu vou fazer aqui e já volto. Pronto. Fiz aqui as correntinhas. Eu fiz 43 correntinhas, tá, gente? Aqui na parte de trás, ele vai ficar cruzado, tá bom? Então, eu vou vir pra cá, olha. Eu vou pro outro lado. E aqui eu vou descer na parte de baixo. Vou pegar o que tá bem abaixo, né? Então, eu fiz 43 correntinhas, tá? Vou pular sete correntinhas, gente, olha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na próxima, eu faço um baixíssimo, tá? Agora, eu vou fazer ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo pra cada correntinha. Tá? Olha, eu vou fazendo ponto baixíssimo. Um pra cada correntinha. Vou fazer até chegar aqui na última correntinha, tá bom? Vou fazer aqui a minha e já volto com você. Pronto. Fiz aqui o ponto baixíssimo até na última correntinha, tá? Agora, gente, eu vou aqui, ó. Nessa alcinha que eu fiz o primeiro baixíssimo, né? Pra subir as correntinhas. Então, aqui eu vou fazer um baixíssimo também, tá? E agora, eu vou fazer um baixíssimo aqui, olha, nessa alcinha. Essa é a primeira alcinha que a gente deixou, tá? Então, aqui eu vou fazer um baixíssimo. Vou na próxima alcinha, eu faço outro baixíssimo. Eu vou fazendo aqui os baixíssimos até chegar aonde eu vou fazer a outra alcinha, tá bom? Então, eu vou fazendo... Então, aqui eu já fiz seis pontos baixíssimos, tá? E agora, eu vou subir as minhas correntinhas, tá bom? Vou fazer aqui do mesmo jeito. Quarenta e três correntinhas, tá? Vou pular sete correntinhas. Aí, eu vou fazer um ponto baixíssimo pra cada correntinha, tá? Chegando aqui, gente, eu vou fazer um baixíssimo aqui nessa alcinha, tá? Nessa que eu estou subindo aqui as correntinhas. E vou dar a volta em ponto baixíssimo até chegar aqui, tá bom? Então, quando der a volta, chegar aqui no finalzinho, eu volto com você pra gente continuar. Pronto. Então, eu já fiz aqui, olha, a outra alcinha, tá? Mesmo tamanho. Fiz aqui o ponto baixíssimo, dando a volta. Olha, passando aqui, tá? E estou chegando aqui no último, na última alcinha, tá? Agora, eu vou cortar aqui o fio. Aí, você pode deixar um pedacinho aqui maior pra você colocar na agulha e esconder dentro do corpinho, tá bom? Agora, a gente vai puxar aqui, olha, eu puxo bem pra ele ficar bem presinho aqui, tá bom? E aqui, só esconder o fio, né? E agora, a gente vai fazer assim, ó. Você vai deixar cruzado aqui na parte de trás, tá? E aqui na parte da frente. Você vai colocar aqui o alcinho aqui no botãozinho, né? Olha como ele fica lindinho, gente. Deixa eu ajeitar aqui minha alcinha pra ela não ficar torcida, né? Olha como ele fica lindinho. Ainda tá faltando as orelhas, mas a gente ainda vai prender, né? Então, as alcinhas, gente, nós fizemos aqui com 43 correntinhas, né? Mas, se a sua alcinha ficar afogada ou apertada, aí você pode aumentar ou diminuir as correntinhas, tá bom? O importante é deixar as alcinhas assim, gente, olha, nem folgada e nem apertada, tá bom? Pra não ficar caindo, né? Porque senão não vai ficar legal, tá bom? Então, aqui é só esconder. Então, aqui essa parte já tá prontinha, né? Agora, eu vou... A gente vai agora prender as orelhinhas, tá? Então, eu vou colocar aqui o fio na agulha, gente. Já volto com você. E agora, nós vamos prender as orelhas. Eu já prendi uma pra adiantar, tá bom? Agora, eu vou prender aqui a outra com você. Coloquei o fio na agulha, tá bom? E agora, vamos começar. Essa primeira aqui, gente, eu deixei, olha, duas carreirinhas, pulei duas e comecei a prender a orelhinha, tá? Agora, a gente vai fazer do mesmo jeito aqui do outro lado. A gente vai pular duas carreirinhas, contando aqui do anel mágico, olha. Um, dois, eu vou começar a prender aqui, entre a dois e a três, tá? Deixa eu mostrar aqui direitinho, olha. Tá bom? Então, você também vai dar essa distância aí, ó. Duas carreirinhas, contando aqui do anel mágico, tá? Então, eu vou iniciar assim, gente, olha. Eu vou colocar aqui. Colocar minha agulha aqui e sair lá na carreirinha, já deixando, ó, deixando as duas aqui, né? Então, aqui eu estou pegando uma, duas, três carreirinhas aqui, olha. Tá? Três carreirinhas. Vou passar minha agulha. E vou pegar esse último pontinho aqui, olha. Vou virar aqui um pouquinho de costa. Eu vou puxar. Eu sempre dou essa puxadinha pra costura ficar firme, tá bom? Aqui eu vou colocar no mesmo pontinho. Coloco no mesmo pontinho e vou sair nesse outro aqui, no mesmo também, onde tinha iniciado, olha. Tá? Então, agora, eu vou começar a passar aqui, ó, nos pontinhos que nós temos aqui. Vou pegar aqui um pontinho, já desco minha agulha, olha, no pontinho aqui na cabeça, saindo no pontinho do lado. Passo minha agulha, dou aquela puxadinha sempre puxando firme, tá? Vou no pontinho acima. Vou passar aqui no pontinho da orelhinha. E vou sair aqui na parte de trás da orelhinha, gente, olha. Passo aqui para trás. Vou aqui no pontinho da cabeça, saindo no próximo pontinho. Agora, eu vou aqui no outro pontinho, que eu não tinha pegado da orelha, tá? É importante pegar todos os pontinhos da orelha, tá bom? Vou sair aqui no outro ponto. Aqui, eu passo novamente pegando aqui o último pontinho da orelha. Eu sempre gosto de pegar ele para me finalizar, tá? Vou aqui no mesmo ponto. Agora, eu vou sair aqui na parte de trás da orelhinha. Para me esconder aqui no meu fio, fazer o acabamento aqui, tá bom? Então, aqui eu vou pegar um pontinho aqui, ó. Uma alcinha do ponto, passo minha agulha. Passo novamente por dentro. Para dar o norzinho, olha. Agora, eu coloco aqui o pontinho bem do lado do norzinho. E vou sair aqui mais embaixo, escondendo aqui o norzinho, tá? Então, agora eu vou cortar o fio. E aqui já está pronto, olha. As duas orelhinhas costuradas, tá? Olha como ficou lindinho o nosso coelhinho. E agora, nós vamos fazer a gravatinha do nosso coelhinho, tá? Então, a gente vai iniciar. Vou fazer dessa cor, a mesma coelhinha do short, tá bom? Então, vamos iniciar fazendo o anel mágico. Vou fazer aqui o anel mágico. Vou fazer agora correntinhas. Subo uma, duas, três correntinhas, tá? Dou a laçada. Vou fazer aqui pontos altos. Faço um, dois pontos altos. Contando com as correntinhas, tenho três, tá? Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou aqui, olha, dentro do anel mágico. Vou prender com ponto baixíssimo. Agora, eu faço, novamente, uma, duas, três correntinhas. Vou fazer dois pontos altos. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. E vou aqui, prender dentro do anel mágico com ponto baixíssimo, tá? Agora, eu vou cortar o fio que eu estou trabalhando. Vou puxar aqui, olha. Aqui, eu vou dar uma puxadinha. Ele ficou firme aqui, ó, tá? Agora, a gente vai puxar esse fio do anel mágico e vamos formar aqui a nossa gravatinha, olha. Você vai puxando. Puxa bem, que é pra ficar aqui, ó. Tá? Agora, a gente vai dar voltas. Aí, você deixa uma ponta do fio pra um lado e a outra pro outro. Pra gente poder dar um norzinho lá no final, tá? Então, aqui eu vou dando voltas aqui no meio. Agora, olha, eu tenho um fio do lado e o outro do outro. Eu vou dar aqui um norzinho. Vou dar aqui um norzinho. Apertei bem. E agora, a gente vai prender a gravatinha aqui no coelhinho. Agora, eu vou colocar o fio na agulha. Pronto, já coloquei o fio na agulha. E agora, nós vamos passar aqui, olha. Eu vou colocar nessa carreirinha aqui, tá? Vou colocar aqui o meu fio. Vou sair aqui na parte de trás. Aqui na parte de trás, eu vou pegar qualquer pontinho, tá? Aqui, eu vou escolher um pontinho no meio, né? Bem no meio, tá? Pra gravatinha, gente, ficar bem no meio, tá bom? Então, passei aqui, olha, um fio pra trás. Vou colocar agora o outro fio na agulha. Coloquei. Agora, eu vou pegar aqui o pontinho do lado. Tá? Olha, meu fio entrou nesse ponto. Vou pegar o pontinho do lado. E aqui, eu vou sair no mesmo ponto. Olha, sem pegar o fio, tá bom? Então, eu vou passar aqui minha agulha. Tá aqui a gravatinha dele. Aqui, eu vou puxar. Olha, ficou bem no meio meu, tá bom? Agora, eu vou puxar aqui atrás, os dois. Vou dar um nozinho. Bem apertado mesmo, tá bom? Agora, eu vou cortar o fio. Vou empurrar para dentro. Aquela apertadinha. E a gravatinha já está prontinha, olha, finalizada, né? Então, o nosso coelhinho está muito lindinho, gente. Muito chique, né? Muito fofo também, né? Olha só. Que coelhinho lindo. Bom, pessoal. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso lindo coelhinho Enzo, tá? Para quem gostou aqui do coelhinho Enzo, já deixa aquele joinha. Comenta aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Toda semana tem vídeos novos, tá bom? Deixa aquele seu comentário. Eu adoro responder os comentários de vocês, tá bom, gente? Então, é isso. E eu te espero no próximo vídeo.